Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e nesse sábado que eu fui pra Bienal do Livro 2015 no Rio de Janeiro eu entrevistei a escritora Renata Ventura, que é autora da série de fantasia A Arma Escarlate, publicada pela editora Novo Século. Aí ela falou um pouquinho da jornada dela, da rotina dela como escritora e de algumas coisinhas dos livros dela. Vale a pena conferir e ela é uma fofa, vocês vão gostar. Oi, eu tô aqui com a Renata Ventura. Oi, bem-vindo, eu sou a Renata Ventura, eu sou autora da Arma Escarlate, da Comissão Chapeleira. A Arma Escarlate é uma história de bruxos no Brasil, conta a história de um menino chamado Hugo, morador da favela Santa Marta, aqui no Rio, que durante o tiroteio em 97 descobre que é um bruxo. Só que ele tem que sair correndo porque ele tá sendo ameaçado por um dos chefes do tráfico, então ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente pra voltar e acabar com o magido que tá ameaçando a família dele. E aí o segundo é um pouco mais pesado, primeiro, em todos os sentidos, ele vai lá também. É a Comissão Chapeleira. E é isso, meus leitores estão querendo me matar depois desse livro. Eu adoro isso. Primeira pergunta é começar pelo começo. Então, assim, como é que você iniciou a sua vida de escritora e como é que foi o processo até a primeira publicação? Eu sempre quis ser escritora, mas aí eu escrevi o meu primeiro livro com 10 anos, só que eu nunca publiquei, claro, porque era algo bobinho, era cegado. E aí depois eu tentei, eu escrevi um livro em inglês porque eu morava nos Estados Unidos, aí era um livro que se passava em um outro planeta e tal, mas também nunca tentei publicar. Aí quando eu tive a ideia da arte de carrelagem, eu falei, não, esse eu vou publicar, porque essa ideia tá boa. Aí eu comecei, aí eu fiz cinco anos pra escrever o primeiro, pesquisando e planejando as outras cinco que eu vou manter. Aí, cinco anos pra escrever o primeiro, aí dois anos e meio pra escrever o segundo. Tô melhorando, tô diminuindo o tempo. Você tá em todas as redes sociais, em todos os eventos e, assim, sempre interagindo com os leitores e tal, mas como é que você faz pra, tipo, equilibrar o tempo em que você interage com os leitores e que você escreve mesmo o livro? Não existe equilíbrio, é Facebook o dia todo, depois, ah não, eu tenho que escrever, é verdade, aí eu saio do Facebook, aí eu vou e escrevo dois parágrafos, aí, não, peraí, deixa eu ver se responderam no Facebook. Não, mas aí quando chega, realmente, isso é porque eu tô organizando ainda as mil páginas de anotação que eu tenho do terceiro livro. Depois que eu acabar de organizar e começar a seguir o roteiro pra escrever mesmo, aí sim, eu só vou aparecer no Facebook uma hora por dia, meia hora por dia. E o resto tudo vai ser das seis da manhã até as dez da noite, escrevendo. O Hugo, eu acho que a gente pode dizer que ele é um anti-herói, porque ele é malandrinho, às vezes ele é violento e tal. E você acha assim? É, é o amor de pessoa. Só que... É, você acha que a personalidade do Hugo, ela atrai mais os leitores? Como você acha que seria se o Hugo fosse o mocinho certinho? Aí seria como todos os outros livros. Não, mas é, atrai os leitores, ao mesmo tempo os leitores ficam com ódio, desgraçado, pedindo pra que o mate. Pra ele matar ele, aí os outros... Acabou a história. Não, os outros defendem. Se matasse ele, ele não tinha metade da graça. Porque o legal é você nunca saber se ele vai fazer a coisa certa. Às vezes ele faz a coisa certa, é uma surpresa. Às vezes ele faz a coisa pior possível. Você fica... Mas é bem melhor do que você sempre saber o que ele vai fazer. Nossa. No Brasil, a literatura que a gente consome é a maior parte estrangeira. Isso, em estrangeira, Europa, Estados Unidos. E os leitores estão acostumados com isso. E os próprios autores novos escrevem, geralmente, tentando não imitar, mas assim, baseado no que está acostumado. E nos seus livros, tem uma... Não só você representa a cultura brasileira, a cultura africana, como você também meio que ironiza, assim, o eurocentrismo e meio que rejeita isso. Aí, assim, você podia falar um pouquinho sobre isso? Tipo, por quê? Como você vê isso? Eu acho que o certo seria o equilíbrio, né? Você gostar tanto do que vem de fora quanto do que vem de dentro. O problema é que o brasileiro só gosta do que vem de fora. E o que vem de dentro a gente nem quer ver. Então, tem gente que fala, você fala assim, ah, conhece meu livro? Ah, não gosto de literatura brasileira. Aí, eu imagino, o que você leu? Machado de Assis. Aí, a cor, obrigada, você está me comparando com um cara que viveu 200 anos atrás, que é ótimo, maravilhoso. Só que é uma concorrência desleal, porque é... É uma coisa que já passou. É, porque os brasileiros estão comparando literatura atual estrangeira com literatura brasileira de 300 anos atrás. Mas, se eles fossem ler um livro estrangeiro de 300 anos atrás, eles vão achar chato também. Aí, eu estou tentando trazer a cultura brasileira, o folclore brasileiro, tudo para o patamar do estrangeiro. Então, por que a gente não gosta do folclore brasileiro? Porque a gente só aprende o folclore na escola. Então, é tudo infantil, tudo, né, o saci é aquele carinha simpático, fica pulando, a perna só. E a história, o mito original é assustador. Só que a gente só conhece a versão Monteiro Lovato, a versão Cíntico Capão Amarelo. É, eu estou tentando fazer a versão que Hollywood faria, dos mitos brasileiros. Então, fica um negócio bem maior e bem mais... Que é o que eles fazem lá fora. Se você for ver, tem desenho de dragãozinho, tem desenho de vampirinho. Se fosse só isso, mas não, a gente vê os vampiros e os dragões do cinema. É isso que faz eles ficarem legais. Então, acho que eu estou tentando fazer. E se não, de repente, eu começo a falar uma coisa, eu começo a te apresentar a minha vida. Ai, eu sei lá! Eu estou tentando fazer.